A mexerica é um cítrico bastante particular. O que faz ela ser diferente do resto das outras frutas é que ela tem muita água e pouca açúcar. Por isso é ideal para quem quer perder mais calorias. A mexerica e o brigadeiro, eles têm praticamente a mesma caloria, né? Só que o brigadeiro, gente, ele não é tão saudável quanto a mexerica, né? O brigadeiro é a pessoa, pra começar, geralmente, se ela gosta, ela não vai comer só um. E o açúcar do doce, ele libera um hormônio chamado insulina e na refeição seguinte a fome vem em dobro. Já a fruta, no caso a mexerica, por ser rica em água, por ser rica em fibra, dá a sensação de saciedade. A pessoa vai comer menos na próxima refeição e vem cá. Uma fruta é muito mais saborosa que um brigadeiro, né? Então tem, em média, 90 calorias uma mexerica e um brigadeiro. Só que a mexerica é muito mais saudável, né? Rica em fibras, rica em água, rica em vitamina A, faz bem pra pele, faz bem pro cabelo, mata a sede. E outra, a mexerica a pessoa come só uma, porque ela dá a sensação de saciedade mais rápido. E o brigadeiro, dificilmente a pessoa vai comer só um. Porque, de certa forma, ele acaba sendo mais docinho e algumas pessoas acham ele muito mais saboroso do que a mexerica. Não quer dizer que a pessoa não vai comer o brigadeiro. No dia de festa, numa festa de criança, tudo bem. Só não vale exagerar. E tem a opção, gente, o brigadeiro de mandioca, né? Que é saboroso, tanto quanto o brigadeiro tradicional e menos calórico, porque não vai leite condensado. A mexerica tem uma quantidade apreciável de fibras, o que faz bem para o nosso intestino. Como as laranjas, ela também tem vitamina C, ácido fólico e provitamina A, em maior quantidade do que outros cítricos. E também é rica em potássio e magnésio. A mexerica é uma das frutas que tem mais carotenoides presente na composição, o que a torna um excelente antioxidante. A mexerica é um ótimo alimento para quem tem anemia e é recomendável comer essa fruta nos primeiros meses de gravidez. Isso se dá pela sua abundância de ácido fólico e folatos. Ela também é muito benéfica para combater estados de hipertensão arterial. Isso porque as mexericas são ricas em potássio e tem um baixo TO de sódio. Ela também combate a constipação e pedras no rinço. Pelos seus componentes, a mexerica faz bem para os olhos, ajuda no desenvolvimento saudável dos dentes e faz bem para a nossa pele.